Precisei dar um xilique aqui, né? Desculpe, aliás, telespectadores, desculpem o xilique. Não, os telespectadores estavam acompanhando a mensagem da Maitê Proença. Eles não... os espectadores não acompanharam o secretário e ela disse que não vai responder. Pra quê? Mas tá desenterrando a mensagem da Maitê pra quê? O que você ganha com isso? É porque é a sua classe, secretária. Quem é você que tá desenterrando uma fala da Maitê de dois meses atrás? Não, não. Oh my God!